A CIDADE NO BRASIL A Médicos do Mundo tornou-se num porto seguro para quem se habituou a viver sem abrigo e sem soluções. Há mais de uma década em Portugal, a organização conta com a sua rede de doadores, voluntários e sócios para cumprir a luta contra todas as doenças, incluindo a injustiça.